Música Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada pessoal, beleza? E aí, onde é que eu tô? Eu tô aqui no Carrefour, Zona Sul de Natal Tô saindo aqui, aqui à frente Vamos no Natal Shopping Pra quem precisa saber, aqui Carrefour, Natal Shopping Tamo indo ali em Ponta Negra Vocês vão comigo nesse passeio Terceiro vídeo que a gente tá gravando hoje Hoje é terça-feira Dia 24 de maio de 2022 Agora não sei a hora não, mas enfim Então bora, vão comigo Filha Lousão pra galera nova que tá chegando Pra galera que já tá com a gente no canal Esses vídeos tão em sequência aí, né? Vocês tão assistindo esses vídeos Provavelmente vocês assistiram o vídeo de São José de Mipibô Até Panamirim Assistiram o vídeo da Alecrim Ali e tal Provavelmente aí, agora vocês tão assistindo o vídeo Aqui, saindo aqui do Carrefour Pra Ponta Negra Vocês vão comigo nesse trajeto aí, ó Que quer vir aqui no Carrefour Na sua, aqui A esquerda aqui, ó Natal Shopping É o primeiro Shopping da cidade do Natal Inaugurado lá nos anos Nos anos 80, começo dos anos 90 Eu não sei bem quando foi inaugurado não Mas é o primeiro shopping de Natal Esse aqui é o Natal Shopping E ali, aqui A frente ali O Via Direta Shopping Também outro shopping Bem conhecido aqui de Natal Carrefour Natal Shopping Via Direta E vocês tão comigo aqui E nós vamos embora E vambora E vambora Vambora, vambora, vambora Ó Isso Tamo aqui na Mais nada BR Vamos agora ingressar na BR-101 Ou seja A famosa Rodovia Mário Covas Governador Mário Covas Eita, vambora, gente Se você não entrar Vai complicar Valeu, meu patrão A menina não entrou E aí Atrapalhou Como diz o outro, não é não? Vambora Bora Aqui ó O famoso viaduto de Ponta Negra Vamos ingressar nele Vocês vão ali pra Ponta Negra Tá de anublado Aí, tá nublento Nublento Vamos dizer assim, né? Mistura de nublado com nubloso Nubluento Tava sozinho, rapaz Tava sozinho, rapaz Abriu um sol E agora Pegue chuva Chuva não Pegue nuvem, né? Ó Venho dizendo que se o vídeo ficar meio escuro Esses últimos vídeos venho dizendo isso Porque Falaram pra mim aí no vídeo de Jacumã O vídeo tava escuro Aí eu falei É porque é muita nuvem Olha só Quantas nuvens ali, ó É, acredito que Ontem choveu muito, né? Acredito que hoje ainda vai cair uma água Uma água grande aí, viu? Muita água ainda vem pela Pela proa Ainda não? Rodrigo Bom dia, Rodrigo Pra galera Bom dia Bastante água vem ainda Vem muita chuva ainda por aqui, minha gente Passamos aqui na loja da Ferreira Costa Aqui, ó À direita Aqui à esquerda Supermercado Supermercado Nordestão Aqui em frente Cidade Jardim Shopping Shopping Cidade Jardim Beleza? Aqui É Avenida Engenheiro Roberto Freire É aqui, pessoal É a rua dos shoppings, né? Ali o Natal Shopping Carrefour Shopping Cidade Jardim Nordestão Ferreira Costa Que é uma loja ali Uma home center, né? Loja de artigos para o lar Material de construção E tudo em geral Aqui, pessoal É a Avenida Engenheiro Roberto Freire Que leva você Para a linda Ponta Negra Eita Ponta Negra Que é Se tivesse aquele solzão, hein? Pena que não está aquele solzão Mas Tem nada, não Importa que vocês estão juntos aí comigo Nessa carona aí comigo E E nesse passeio, né? Não é isso? Vamos embora Mais um supermercado Nordestão aqui Pela Pro Mas tem supermercado Nordestão Por aqui, Rob? Tem O supermercado Da terra da gente Segundo O slogan do Nordestão No supermercado Da terra da gente Genuinamente Potiguar Assim como Este que vos fala Um potiguar Genuíno É Potiguar Cabeça chata É É É É O nosso Nordeste Lindo Maravilhoso E abençoado Já pensou? É É Bom demais Continuamos Aqui Na avenida Engenheiro Roberto Freire E vocês Vão comigo Até Ponta Negra Beach Vamos embora Bom demais, né? Galera Deve ser esse passeio Por Natal, né? Galera Tava vendo que Natal Uma das cidades Diz que passagem Era mais cara, né? É Galera Quer vir pra Natal Galera Quer conhecer Esse paraíso É Isto Aí Galerinha Que horas São Que horas Rodrigo Dá pra mostrar Pra galera Meio dia Meio dia Meio dia Meio ponto Meio dia Meio dia Meio dia Meio dia Meio dia É brincadeira, né? Negócio desse, né? Meio dia Dois minutos Pra vocês aí Famoso Famoso Doze e dois Gasolina R$ 27,57 Ponte Quarte É isso? Ponte Quarte Aqui o Praia Shopping Aqui a direita Praia Shopping Muito bom Vou com vocês Até Ponta Negra E vamos encerrar o vídeo Vocês gostam Vocês gostam de ir para Ponta Negra Quem é que não gosta Quem é que não gosta Ir para Ponta Negra Se a bateria deixar Porque está acabando aqui Minha bateria aqui Mas eu acho que dá Vamos embora Ponta Negra aí para vocês Aqui já estamos No conjunto Ponta Negra Aqui a direita E a Praia de Ponta Negra ali A esquerda aqui O Marzão Cheio de nuvens Pesadas E muita chuva por aí Muita chuva vem por aí Menino Rapaz A chuva cair Misericórdia E a feirinha Feirinha de Ponta Negra Feirinha do artesanato Feirinha do artesanato Quem quer comprar artesanato Estou só dizendo os pontos turísticos Os pontos assim de compra Aqui o Vilarte Vamos passar aqui Aqui o Camarões Para quem gosta de comer um camarão É só camarão Camarões Potiguar é Comer um camarão Aqui ó O famoso Vilarte Aqui ó Se quer vir aqui ó Outro shoppingzinho Artesanato Aqui tem o forró Pé de Serra Hã? Tem artesanato também aí Aí é artesanato É E o forró Pé de Serra A galerinha que quer dançar um forró Que não sabe A galerinha ensina aí E quem sabe Dá um show né Quem sabe Faz ao vivo aí ó Um forró aí Rapaz Sou um potiguar Que dança o forró Ruim demais Misericórdia Pensa Se nós deixando pra dançar Forró ruim Sou eu Caramba Eu e Dona Nenê Nós dancemos ruim demais Mas Se for necessário Nós dançamos Bora Simbora aqui ó Ponta Negra pra vocês Mostrar um pouquinho da Da orla hoje Rodrigo pra galera Bora Tá aqui Tá aqui Vamos mostrar a orla pra galera Esse vídeo aí É um vídeo pra Pra 10 mil likes O cara sai ali do Natal Shop Comenta aí pessoal O que é que você Se você gosta do Curte, comenta Compartilha Estamos em Ponta Negra Mandar uma louca Meu amigo José Monteiro E Dona Ana Aqui em Portugal Estão lá em Portugal Vai começar a primavera aí né Agora vai começar a ficar quente também Aí aqui Começa a ficar um pouquinho mais frio Mais frio Aqui no Brasil Ele sempre vinha aqui Pra Ponta Negra Um abração pra vocês Meus grandes amigos do coração Aí ó Uma louca Meu amigo Antônio Carlos também Show de bola Sempre presente com a gente aí Valeu Antônio Carlos Vai a Ponta Negra aí ó Show Ele e a sua esposa Dona Josiane Uma louzão pra vocês aí Que estão no Rio de Janeiro Se Deus quiser Em breve Nos canais Robson Na Rota do Sol Rio de Janeiro Em breve Não sei quando Mas em breve chega Em breve Não sei quando Mas chega Rapaz Esse devia ser o vídeo De domingo De um domingo assim Entendeu? Vamos ver Vamos ver né Porque olha Vou dizer uma coisa Não sei não Não sei não Eu não sei não Porque pensa um vídeo top desse Pensa um vídeo topzera desse Olha só É porque tá nublado Viu gente Mas vou mostrar pra vocês aqui Galera chamando aí pra estacionar Que nós tá gravando um vídeo Beleza gente? Cara Ó Isso é um privilégio Hoje é terça-feira Dia de trabalho Nós tá trabalhando E mesmo assim A gente vem aqui em Ponta Negra E grava esse vídeo pra vocês Olha eu vou dizer um negócio A gente mora Onde vocês querem passar férias Eita danado né Venha morar em Natal Venha morar em Ponta Negra Eita morar em Ponta Negra Que é o top das galáxias né Rodrigo Com certeza É um sonho de muita gente É o top das galáxias Vamos dar uma paradinha aqui Bem rapidinha Só pra galera ver aqui Aqui ó Aqui é rapidinha Só embarca e desembarca Só pra mostrar pra vocês Como é que tá aqui E aí Vamos lá. E aí, pessoal, beleza? Ponta Negra aí, vocês viram aí que lindo o Morro do Careca aí, ó. Show, né? Só um takezinho pra vocês. Vamos dar uma volta pra Ponta Negra tranquilo hoje, dia de semana, terça-feira. E nós aqui, olha só. Rapaz, vamos subir ali pra gente encerrar o vídeo com vocês aí. Vou até abrir aqui. Ui! E aí, meu garoto. Vamos abrir aqui. A galera escutar aqui o som ambiente. A temperatura tá até gostosinha. Ponta Negra aí, ó. É a praia mais cobiçada de Natal, a praia mais procurada, né? A praia que a turistada gosta mesmo. Aqui você come de tudo. Aqui, ó. Filé pra vegetar, você come carne de sol, você come camarão, lagosta, você come peixe assado, peixe frito, peixe no coco, uma muqueca, feijoada, diga aí, macarronada, lasanha, carne, feijão com arroz e ovo frito. É... aqui tem pra tudo. Aqui tem pra todos os gostos e todos os bolsos. Ou bolsos, como se diz. É isso aí. Vamos encerrar o vídeo, galerinha. Bora! Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Estamos retornando ali pra Engenheiro Roberto Freire. Nessa subidinha aqui com vocês. E dizer o Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é nosso pastor, Rodrigo. Nada nos faltará. Nada nos faltará. Amém? Em nome de Deus, mas fiquem na graça e na paz de Deus. Fui!